Te agradecemos, podemos invocar o seu nome, bem dizer o Senhor, ó Senhor Jesus, ganha o nosso coração, ganha a nossa alma, ganha o nosso espírito, Senhor Jesus, que a sua luz possa nos iluminar, que o seu espírito possa nos revestir, dependemos de ti, Senhor Jesus. Amém. Então, esses hinos são maravilhosos, e os hinos, eles tiram-nos da nossa esfera natural e transportam-nos realmente para o espírito. Agora, precisamos manter esse espírito aceso. Aleluia. Vamos ler Filipenses, capítulo 3, versículos de 7 a 11. Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Senhor Jesus. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé. Em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, cansar a ressurreição dentre os mortos. Nós vemos aqui, nesse pequeno trecho, uma descrição da pessoa de Paulo. O que ele fala para nós, que ele considerou tudo como perda para ganhar a Cristo. Mas o que é que Paulo tinha, irmãos, para ele considerar como perda? Não é? Porque quando você considera algo como perda, é porque você tinha alguma coisa que valia alguma coisa também. Não é? Algo que era valioso. Puxa, eu perdi uma carteira, tinha 300 reais. É uma perda, né? Perdeu com mil reais, aí pesa mais ainda. Puxa, e agora? Perdi o dinheiro todo. Não tem nada. Uma perda. Mas aqui, a perda que ele está falando, não são coisas assim, tão insignificantes ainda como o dinheiro. É algo muito mais. O versículo 5 do capítulo, do capítulo 3. Vamos ver a partir do versículo 3. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 3, fala assim, ó. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito. E nos gloriamos em Cristo Jesus. E não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele faz uma descrição, ó. Circuncidado ao oitavo dia. Da linhagem de Israel. Da tribo de Benjamim. Hebreu de Hebreus. Quanto a lei fariseu. Então, Paulo, ele foi circuncidado ao oitavo dia, de acordo com como andavam os ditames da lei. Era uma exigência da lei. Aí ele fala que ele olha da linhagem de Israel. E ele é bem específico. Da tribo de Benjamim. Ebreu de Hebreus. E quanto a lei fariseu. O que significava aqui esses dizer? O que significam? Então, ele foi circuncidado ao oitavo dia. Foi separado. Significa que ele não tinha mais nada a ver com a carne. De acordo com a tipologia, a circuncisão é para retirar a carne. Eliminar a nossa carne. Paulo fala que a circuncisão é no nosso coração. Para que não haja nada no nosso coração que opere em lugar de Deus. Não é? A obra da carne. Então, o operar de Deus deve ser por meio do Espírito. E ele, então, fala assim que ele era da linhagem de Israel. Israel, nós sabemos que foi um povo que Deus escolheu para servi-lo. Dentre as nações, Deus escolheu um povo. Que ele queria para que esse povo o adorasse. Servisse, né? Lá em Êxodo 19, 6. Fala aqui. Vós me sereis reino de sacerdotes. Nação santa. Aí fala. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, Deus queria uma nação santa. Existe essa nação na Terra hoje? Uma nação inteira que seja santa? Não existe. Será que tem uma cidade na Terra que seja santa? Jerusalém é uma cidade santa? Não, não é. Aquela lá não é. Hoje, não. A Bíblia fala de uma cidade santa. A Nova Jerusalém. Mas não aquela Jerusalém ali. Ela tem muros por todo lado lá. Soldados muito bem armados. Porque tem perigo para tudo quanto é lado. Câmeras de alta resolução. Satélites vigiando tudo. Não é aquela cidade santa. Mas será que tem um bairro santo no mundo? Um bairro inteirinho que é santo? Seu bairro, irmão, é santo, Gilberto? Uma pessoa. Mas nós estamos reduzindo para chegar lá, né? Será que tem um bairro? Será que tem uma rua no bairro que só tem gente santa? A sua casa é uma casa santa? Você é uma pessoa santa? Nós chegamos agora, né? Então, Deus, quando ele perguntou ao Abraão. Abraão ficou fazendo aquelas perguntas para Deus lá com respeito a Jona. Falei, ah, se tiver um justo. Se tiver 15 lá, pode destruir a cidade, irmão? Se tiver 10. Se tiver 5. Puxa, não tinha 5 justos? Irmãos, isso não é fácil. Deus procura pessoas santas hoje. Paulo disse, irmãos, para nós, que ele era uma pessoa separada da linhagem de Israel. E ele era uma pessoa consagrada. No viver dele, aos seus olhos. Antes de conhecer o Senhor. Então, ele vem descrevendo isso para nós. Ele era da tribo de Benjamim. Foi escolhido da tribo de Benjamim. Ele era hebreu de hebreus. Por que que tem essa parte? Hebreu de hebreus. Qual a diferença de hebreu para Israel? Tem alguma diferença? Não eram todos israelitas? Porque quando fala hebreu de hebreus, nós falamos que hebreus são aqueles que cruzaram rios, né? Cruzadores de rios. Mas, entre o povo de Israel, tinha os hebreus. Eles eram conhecidos entre as nações como hebreus. Por causa da vinda deles do Egito para Canaã. Então, os povos conheciam eles como hebreus. E os hebreus, eles tinham uma outra característica. Todos que se designavam como hebreus, eles conheciam o aramaico. Eles sabiam falar o aramaico. Então, Paulo distinguiu assim, olha, entre esses hebreus, eu sou um deles. Também sou capaz, tenho essa capacidade, falo em aramaico. E ele fala assim, quanto a lei fariseu. O que era um fariseu? Uma pessoa, a lei ortodoxa. Guardava a lei, os seus mandamentos, pagava dízimo. Lembra lá o fariseu que batia no peito lá? Senhor, eu dou dízimo, eu sou justo, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Aí depois o outro, olha, eu sou um miserável, sou um pecador. Quer dizer, aquele outro foi justificado porque não era nada mesmo. O fariseu nem precisava fazer aqui. Ele já se considerava justo. Porque ele já sabia tudo, guardava a lei, conhecia os ritos da lei. Então, para ele estava certo. Então, Paulo era tal pessoa e muito mais. Ele falou quanto, na idade dele, ele excedia em judaísmo. Então, ele estava acima dos outros. Se você era ortodoxo, ele era ultra-ortodoxo. Ele estava disposto a dar a vida. Se você era um fiel a Deus, assim, todo dia, catedraticamente, ele estava disposto até a perder a vida por Deus. Ele era ultra-ortodoxo por Deus. Mas ele falou, olha, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Então, ele era zeloso da lei. A lei falava uma coisa, ele cumpria a risca. Ele não errava nenhum tio, nenhum jota da lei. Jesus falou que não cairá nenhum tio, nenhum jota da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, Paulo cumpria tudo. E ele fala assim, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Será que nós somos irrepreensíveis? Não há nada, nenhuma falha em nós? Paulo se considerava uma pessoa irrepreensível, justa, a tal ponto que ninguém achava erro nele. Puxa, irmão, é difícil achar uma pessoa assim, né? Às vezes a gente vê algumas figuras na sociedade aí, no mundo político, o camarada fala que não tem nada, não tem problema. Quando vê, lá, tem uma câmera filmando tudo que ele fez. Mas isso não é o senhor? Não, isso aí é uma montagem, né? Deve ter sido uma montagem que fizeram contra mim. É jogo de câmera. Não, é você mesmo, olha aqui. Mas Paulo fala para nós que ele era uma pessoa irrepreensível. Não achava nele, você não achava nele motivo para repreendê-lo. Ele era justo. Mas aí ele fala assim, ó. Mas, o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Quando é que ele considerou isto, Pedro? Paulo foi alguém que foi criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era o doutor da lei. Um homem que conhecia a lei de trás para frente, de frente para trás, estatutos, mandamento, ordenança, tudo que você perguntasse para ele, ele sabia responder, dizer e ensinar. E Paulo foi criado aos pés dele. Conhecia tudo. Muito bem. Então, Paulo se tornou uma pessoa catedrática, excelente. Sabia o grego, sabia o hebraico, sabia o aramaico. Era uma pessoa culta. Ele não era qualquer um. Ele foi educado nas melhores faculdades da época. Mas aí, um dia, lá em Atos 9, fala que ele encontrou o Senhor na estrada de Damasco. Quando ele ia para perseguir os crentes, apareceu uma luz para ele, cinco horas da manhã, para ele enxergar a luz. Seis horas da manhã no raiar do dia, não? Meio dia. Quando o sol estava mais quente ainda, naquela região, lá é uma região desértica. E o sol é quente mesmo. Meio dia. E ele ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele falou, Quem és tu, Senhor? Aí a voz falou para ele, Eu sou Jesus. A quem tu persegues? Ele falou, mas será que o que eu estou fazendo não é o melhor? Eu conheço a lei? Eu sirvo a Deus de acordo com tudo que eu fui educado desde criança? Será que ainda tem coisa melhor do que a lei? Ele falou, sou Jesus a quem tu persegues. E aí ele ficou cego. Nós conhecemos a história, né? Foi para a casa de Ananias, ali Ananias cuidou dele. Depois caiu aquelas escamas dos olhos dele. Depois de três dias ele ficou vendo. E aí, o que que ele fez? Ele começou a pregar o Evangelho. E a partir daí, Deus começou a trabalhar na vida de Paulo. Então, a partir do momento que nós cremos no Senhor, Deus começa a trabalhar na nossa vida. Ele começa a operar em nós. Por meio do Espírito. Então, Paulo fala que o que era lucro para ele, a lei, todos os mandamentos, tudo aquilo que a lei tinha de melhor, ele considerou perda. Porque agora ele conheceu algo muito melhor. Quando nós conhecemos Cristo, irmãos, a sublimidade de Cristo. Não tem nada nesse mundo que se iguala a Cristo. Você pode conhecer as melhores línguas. A Bíblia foi escrita em aramaico, em hebraico, em grego, que eram as línguas tidas na época como as melhores. Não foi por acaso que foi escolhido o grego. É uma língua cheia de significados, de recursos, que até hoje muitos tradutores ainda têm dificuldade em traduzir determinados textos da Bíblia. Porque são significados, assim, muito parecidos e precisa conhecer uma gramática muito definida para conhecer. Não é? Hebreus, por exemplo, falam que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você conjugaria um verbo, você é hoje, você é ontem, e você é eternamente? Mas você foi ontem, você é hoje, você será eternamente. Mas Jesus Cristo é. É hoje, ontem e eternamente. Ele é. Não há conjugação gramatical nisso na nossa língua. Então, não foi por acaso que foi escolhida uma língua para expressar, tentar expressar, que não consegue ainda expressar, o que Cristo é. Percebe? Então, Paulo tocou nisso. Ele viu a sublimidade de Cristo, a grandeza dele, a singularidade de Cristo. Nada é igual a Cristo. Não tem nada nesse mundo, irmãos, que possa ser comparado com o Senhor. Então, eu não posso usar Jesus para comparar com as minhas coisas. Eu não posso usar o Senhor como um parâmetro para comparar com as minhas coisas, porque Ele está acima de tudo. Ele é superior a tudo. Então, Paulo enxergou que Jesus estava acima do seu conhecimento, em cima da lei, acima de tudo que ele já sabia. E aí, ele abraçou aquilo. E ele abraçou com unhas e dentes mesmo, como diz o nosso jargão. Então, ele abraçou o Senhor pela fé. E esse Jesus, ele passou a pregar. Ele passou a mostrar para as pessoas o valor que Jesus tinha. Quanto era importante crer no Senhor. Nós ontem estávamos lá em Serra Negra, não é, Fernando? E nós estávamos em comunhão com os irmãos. Da importância de quando nós cremos no Senhor, nós o valorizarmos de verdade. O Senhor não pode ser trocado, como o Isaúl fez por um prato de lentilha. Qualquer coisa, eu entrego ao Senhor. Não serve muito isso aí, não. Não vale nada, quase. Não, o valor que o Senhor tem é um preço inestimável. Nós devemos valorizá-lo ao máximo. Então, aí, ele fala para nós, aqui no versículo 8, Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugio para ganhar a Cristo. Paulo considerou como perda, mas ele não ficou falando, puxa, mas que pena, eu agora ganhei Jesus, mas e a lei? Como é que fica, né? Tudo que eu aprendi, eu vou jogar fora? Não, ele não ficou lastimando. Ele falou, eu considero como refugio. É como lixo. Tudo que eu aprendi no passado, a parte de Cristo, para mim, é lixo. Não vale nada. Cristo é maior do que isso. Mas Cristo, para nós, deve ser isso. Muito mais do que qualquer coisa. Se você formou na melhor faculdade do mundo, não interessa. Cristo é muito maior do que a sua faculdade. Ele é melhor do que a empresa que você trabalha. Ele é melhor do que todo o conhecimento que você tem da enciclopédia baixa, britânica, de todo o conhecimento que você adquiriu até hoje, ou vem a adquirir, Jesus está acima. O conhecimento dele é sublime, é superior, é singular. Não tem nada que equivale a isso, né? Então, Paulo fala assim, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugio para ganhar a Cristo. Se nós fizermos isso para ganhar a Cristo, vale a pena. Porque não adianta também eu considerar tudo como refugio e não ganhar a Cristo. Mas se tudo for feito para ganhar a Cristo, vale a pena. Aleluia! Então, nós consideramos tudo como perda. E aí ele fala que nós não temos o quê? Justiça própria. O maior problema meu é o quê? A minha justiça. Eu me acho justo, eu estou certo, eu não abro mão, jamais, das minhas convicções, então, Deus tem dificuldade em trabalhar em mim. E Paulo falou assim, eu não tenho justiça própria. A minha justiça agora é Cristo. Cristo é a nossa justiça. Nós não somos justos, irmãos. É claro, o Senhor procurou na terra um justo, não achou um. Jesus teve que vir para morrer por nós. Se tivesse um justo na terra, Jesus não precisaria ter vindo morrer. Mas ele não achou nenhum. Então, ele veio, porque ele era justo. E agora, quando nós cremos no Senhor, esse justo, o que que fez? Ele entrou em nós. A justiça de Deus está dentro de você. O amor de Deus está dentro de você. A paz de Deus está em você. E essas coisas, são os atributos de Deus, que devem crescer em nós. Devem governar o nosso viver. Vivemos hoje numa sociedade adversa, num mundo cruel, difícil de viver. O Brasil é um dos países mais difíceis de viver na terra, sabiam? Você já ouviu aquela frase, o Brasil é um país pacífico? Nossa, que país bom, tem tudo. É verdade, em parte. Mas no Brasil matam-se 70 pessoas todos os dias. Você acha que é pacífico isso? Todos os dias tem 70 pessoas sendo assassinadas no Brasil. Não temos homens-bomba, não temos terroristas como aqueles do Oriente Médio, não temos terremotos, não temos vulcões, não tem lava, não tem nada disso. Briga no trânsito, mata um. Briga no botequim, mata dois. Marido e mulher brigam, mata mais um. Vem o outro, mata o filho. Há uma chacina, mata cinco. Quando fecha o pacote, no dia 70, pessoas morreram. Terrível. Há um país de paz, não é. Não tem paz aqui, irmão. Isso é para enganar-nos. A nossa paz é o Senhor. Então, nós temos que ver que nós vivemos num mundo de conflito. E nós precisamos de Jesus cada dia para vencer essas coisas, a avalanche de problemas que vêm. Porque isso vem para nos destruir. Nos enfraquecer na fé. Aí chega aquela pessoa, chega perto de você e fala, cadê o Deus, rapaz? Como é que Deus vê um negócio dele e não faz nada? Tanta gente morrendo toda hora. Olha aí, cadê ele? Então, Satanás vem para jogar o veneno dele. Então, nessa hora, precisamos ser resilientes, perseverantes. A nossa fé não pode balançar por causa dessas coisas. E Paulo conhecia um Deus, um Cristo, que nada o movia da sua fé. Ele era fiel, porque ele sabia em quem ele tinha crido. Então, ele considerou tudo como perda para ganhar a Cristo. Aqui em Colossenses 1, podemos dar uma lida aqui? Ó Senhor Jesus, Colossenses 1, 13 em diante, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Irmãos, ele nos libertou do império das trevas. O que é um império? Já tiveram vários impérios na terra. Um deles, um dos mais conhecidos é o império romano, né? Muito vasto. Alexandre conquistou quase todas as terras que estavam ao seu alcance naquela época. Se ele não tivesse morrido, ele conquistaria o mundo inteiro. Era um exército forte, um exército romano. Onde chegava, ninguém vencia. Se eles fossem derrotados numa batalha, eles iam estudar aquilo até vencer o inimigo. Eles não aceitavam derrota. Eles ficavam um ano, dois anos, três anos, até conseguir derrotar o inimigo. Eles não desistiam. Então o negócio deles era dominar. E o império que a Bíblia está falando aqui é o império das trevas. É muito pior do que o império romano. Porque o líder desse império aqui, o ditador desse império, o comandante general desse império é Satanás. É o diabo. Ele é o comandante em chefe do império das trevas. E ele mantém todas as pessoas ali, debaixo do seu domínio. Quem consegue sair debaixo do império das trevas se Cristo não te levar ali para libertar? No império romano você saia, tinha um soldado, dois soldados ali. Do outro de lá tinha mais três. Em cima, nas muralhas, flecheiros. Chegava do outro lado, lanceiros, escudeiros. O cara não tinha saída. E eram só homens fortes. Os soldados romanos não eram catatauzinhos, gente baixotinha assim. Eram homens parrudos, fortes, musculosos, faziam academia mesmo todos os dias. Eram homens que pegavam peso mesmo, carregavam 100 quilos, 80 quilos, do nada, levantavam com uma mão. Então eram escolhidos a dedo os caras para trabalhar naquilo. E Satanás é muito pior do que eles. Muito mais forte. Mas a Bíblia fala que Deus nos libertou deste império das trevas, dominante, maldito, e diz que nós temos a redenção e a remissão dos pecados pelo sangue de Jesus. Diz que Jesus é a imagem do Deus invisível e é o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra. As visíveis e as invisíveis sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então tudo foi feito por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, todo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos para em todas as coisas ter a primazia. Então esse Jesus, irmãos, ele é sublime. Quem é que teria coragem de fazer tudo isso que ele fez? Quando Jesus morreu por mim e por você, eu ainda nem nascido era e nem você também. Mas ele morreu. O justo pelos injustos. Lá em Romanos fala que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não tínhamos nos tornado justos para Deus morrer por nós. Porque a Bíblia fala assim, pode ser que por um justo alguém se anime a morrer. Mas eu não era, nem você, nem nenhum de nós éramos justos ainda, nem nascido éramos. E nem os que estavam vivos eram justos. Mas ele prova o seu próprio amor para conosco. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então o que nós devemos fazer com esse Jesus? Valorizá-lo. Amá-lo. Serví-lo. Não é? Então nós temos serviço de música, os irmãos servem na música. É uma dedicação, os irmãos. Aprender música não vai tocar no boteco. Serveu o Senhor. Aprendemos a cantar hinos para quê? Não para louvar o mundo, é para servir o Senhor. Aí tem o serviço de crianças, muitos irmãos servem o serviço de crianças. É fácil servir crianças? Não é fácil. Quem serve criança sabe, não é fácil. Criança não para. Vai para tudo quanto é canto, corre aqui, corre para lá, você tem que ficar atento a todos os movimentos da criança, ela cai, machuca, põe coisa na boca, enfia o dedo na tomada, aqui, é um negócio terrível. Tem que ficar todo o tempo olhando. Não é? É muito difícil. É um serviço. E nós precisamos servir ao Senhor. Teus irmãos estão lá na recepção. Ah, mas a recepção é bom ficar sentado, quem pede pouco tempo, mas não é bem assim, né, Eduardo? É um serviço. Ele podia estar aqui, mas está lá servindo. Então, nós precisamos ser esses que servem ao Senhor. E Jesus veio nos servir, irmãos. Ele serviu primeiro. E ele serviu dando a vida por mim e por você. Louvado seja o Senhor, né? Então, nós não temos justiça própria, devemos permitir que o trabalhar de Deus trate com a nossa natureza caída, com a nossa carne. A carne é um obstáculo para servir a Deus. A vida natural é um problema para nós servirmos a Deus. Aqui em Hebreus 4, 12, podemos dar uma lida? Senhor Jesus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, aqui fala que a palavra de Deus é viva. Essa é uma das qualidades da palavra. A palavra de Deus é viva. Você já viu algum livro que algum escritor fala, esse livro é um livro vivo. Tem algum livro assim? Já leu ou não? Um livro vivo. Não, a palavra de Deus é viva. Porque o autor é vivo. E ele está sempre vivo. Percebe? A palavra de Deus é viva. E mais, ela é eficaz. O que que é uma coisa eficaz? Que resolve o problema. Você toma um remédio hoje, não resolve. Toma outro, então não é eficaz. Não é, Beto? Tem que ser uma coisa que aplica lá e já deu uma solução. Então, a palavra de Deus ela é eficaz. Ela funciona. Quando a Bíblia diz que se alguém invocar, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, ele é salvo. Isso é a Bíblia que garante. Não é uma talvez ele vai ser salvo. Não. Ele é salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele é salvo na hora que ele invoca. Ele ganha a salvação. Isso é uma garantia da palavra. Porque a palavra é viva. Diz ainda que ela é eficaz, né? E mais. Ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ou seja, uma espada que tem dois cortes. Uma em cima e outra embaixo. A palavra de Deus corta em duas direções. Então, ela não perdoa nada. Está errado, está errado, está certo. Mas é o seguinte, olha, anda na linha. Moisés foi um homem segundo o coração de Deus, né? Um homem muito manso. Mas errou, a espada estava lá. Os dois gumes, não perdoou. Adão errou, um erro só. Está fora. A espada estava lá, flamejante. Não tinha jeito de escapar. E ali era fogo mesmo. Não tinha como escapar. Davi errou também, Deus perdoou ele. mas a espada foi. Foi junto com ele. E o templo, você não pode construir. Então pronto, seu filho constrói, você não. Espada. Então nós vemos que a palavra de Deus é eficaz, ela funciona. E na nossa vida, irmãos, a palavra funciona ou não? Ela precisa funcionar. Ela precisa agir. A palavra de Deus é viva. Ela tem autoridade. Jesus falou, em meu nome, vocês podem fazer isso, em meu nome. Não é no meu, no nome do Senhor. Então no nome do Senhor nós podemos pregar o Evangelho. Podemos apacentar as pessoas. Podemos ajudar os irmãos nas dificuldades deles. Porque a palavra é que faz as coisas. Ela é eficaz. Então aqui fala que a espada de dois gumes, e fala mais, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Juntas e medulas. E é apta para discernir. E pensamos, a palavra de Deus é apta para discernir. Ela tem um poder tremendo. É um poder muito grande. Aqui, com esse versículo 12, ele está falando para nós de coisas que já aconteceram aqui nos versículos anteriores. Se nós lermos esse capítulo e o capítulo 3, vamos ver que está falando do povo de Israel com respeito à entrada e ao descanso deles na boa terra. E por que eles não entraram na boa terra? Deus, quando tirou o povo de Israel do Egito, ele queria que eles entrassem na boa terra, não foi? se eles fossem andar por um caminho normal, eles levariam uma semana, dez dias para chegar em Canaã. Mas quantos anos eles levaram? Quarenta anos. Quarenta anos, né? Vagando pelo deserto. Muito tempo, irmãos. Quarenta anos é muito tempo. Não é pouco tempo, não é muito tempo para uma pessoa ficar andando. vai aqui, vai ali, vai ali, vai para outro lado, volta, atravessa outro lugar. É muito tempo. Sabe por que isso aconteceu? Porque eles não obedeciam a palavra de Deus. Era incrédulo. Era um povo incrédulo. Eles não criam. E a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Deus tem mais prazer na nossa obediência do que na oferta que nós fazemos a Ele. Ele falou isso para Saúl, né? Ele tem mais prazer na obediência do que na oferta de carneiros, do que na gordura de carneiros. Então, obedecer a palavra de Deus é melhor para Deus do que executar obras. A execução de obra é uma consequência da obediência. Se não há obediência, a obra também não tem valor nenhum. Para que eu vou operar alguma coisa para Deus se eu não obedeço a Ele? Não é? Então, o Egito representa o quê? O mundo. O povo de Israel estava lá preso 400 anos sendo escravizados. Deus um dia libertou eles. Então, saíram do mundo. Qual foi a nossa experiência com o Senhor quando nós cremos? Saímos também do mundo. Nós saímos do mundo, né? Fomos tirados para fora. Colossenses, nós lemos lá, Ele nos libertou de onde? Império das Trevas. Onde está o Império das Trevas? Está no mundo. cujo príncipe é Satanás. Ele está lá reinando. Mas Deus nos tirou de lá. Aí nós viemos para a igreja, viemos para o meio do corpo de Cristo. Aí nós começamos a andar no deserto. Qual o deserto? A nossa alma. A nossa alma é um grande deserto. Deserto do Saara. Você olha para um lado e é areia, olha para o outro e é areia. Olha para o outro e toma uma secura terrível. Aí você encontra lá alguns bichos serpentes abrasadoras. Os animais que vivem lá são esses. Serpentes, aqueles escorpiões que ficam debaixo da terra, que eles conseguem ficar naqueles lugares quentes. Aqueles animais rastejantes lá parecendo calango lá, como se chama lá. Aqueles bichos que rastejam, eles ficam tudo naqueles lugares quentes, não tem problema. Eles conseguem. Tem um animal que se chama Teúr. Já viram, não? Eu morei no Teúr, é um animal terrível. Quanto mais quente a areia, melhor. Aí ele fica lá naquela coisa quente. Um calor que você não aguenta. Ele está deitado na areia quente. No deserto tem esses animais. Então, a nossa alma gosta desses lugares, sabe? Lugares áridos. Mas ela gosta de conforto também. Então, aí nós ficamos, começamos a vagar. O senhor quer nos tirar de lá, mas a gente, às vezes, não quer sair. Então, o tempo que nós vamos levar para desfrutar e entrar na presença do senhor, é muito maior. É muito maior. O senhor precisaria de um tempo menor para nós adentrarmos na presença do Deus, mas a gente vai gastar mais tempo por causa da nossa alma, a vida natural. Então, o povo de Israel ficou muito tempo ali vagando. E o que aconteceu? Aquela geração que saiu do Egito entrou na Boa Terra? Não entrou. Quem entrou na Boa Terra foi a nova geração. Aquela que nasceu durante a caminhada. porque o povo murmurava, queria pão, queria água, queria comida, queria azeite, queria peixe, queria pepino, melão, muita coisa gostosa. Ele só queria isso. E o senhor falou, eu vou dar o maná para vocês. Deus queria mudar a dieta do povo para eles esquecer o Egito. Irmãos, às vezes nós saímos do Egito, mas ainda ficamos com aquelas lembranças gostosas do passado, né? Olha como era bom. Ah, eu ia no cinema com o fulano, a gente ficava lá comia pipoca, não sei o que, que mais fazia, namorava, paquerava, fazia um monte de coisa. Agora eu estou na igreja. Só maná agora. Mas o senhor, irmãos, tem o melhor para nós. Ele quer mudar a nossa dieta. Ele quer nos dar um novo rumo. Ele quer nos levar para a boa terra. E na caminhada para a boa terra, a gente tem que perder muita coisa. Tudo quando é coisa velha, vai ficando para trás. O senhor vai jogando lixo para lá, lixo para o outro lado, até ficar só Cristo. Nada do que é nosso vai poder entrar na boa terra. Vai ficar tudo lá. E ainda tem, por fim, para cruzar o Jordão. A última experiência para poder cruzar e entrar na boa terra. A vida do cristão é uma vida de testes. Sabia? É prova sobre prova. Para ver o valor de Cristo que há em nós. Se no primeiro teste, no segundo teste, nós já queremos sair fora, é porque o Cristo que nós conhecemos não é um Cristo suficiente. Nós não o experimentamos na sua sublimidade, como Paulo experimentou. Você quer a pessoa que encontrou mais obstáculos do que Paulo? Você imagina você estar em um navio em a deriva no mar, despedaçando todo ali. Pedaça um lado. Aí o comandante, o soldado chega para o comandante e fala, olha, todo mundo aqui é prisioneiro. vai que algum desses consegue nadar e sair. Vamos matar todo mundo aqui, já vai morrer mesmo? Já vamos matar tudo. O Paulo falou, não, calma gente, não precisa matar, nós vamos chegar vivos lá. Aí uns saíram montados em prancha, outros nadaram, outros foram levados pelo março do navio, chegaram todos vivos na praia por causa de um homem, um prisioneiro que estava ali. Mas ele não era um prisioneiro do Império Romano, um prisioneiro de Cristo. Ele conhecia Jesus até na prisão. percebe? Porque ele não estava preso por um delito que ele cometeu. O delito dele era conhecer o Senhor. Aí chegaram na praia, o que aconteceu? Foram pegar graveto lá para acender fogo, uma víbora pegou a mão dele lá, picou ele. As pessoas falaram, poxa, esse homem é um maldito, amaldiçoado mesmo, é um cara condenado. Se escapou ali do naufrágio, agora a víbora pega ele, ficou esperando para ver se ele morria, ele não morreu. Puxa, esse cara deve ser um deus. Você já pensou você ser picado por uma cascavel? Uma coral? Fêmea? Que abrava? Urutu cruzeiro? Só coisa venenosa? Não sei que tipo de serpente picou o Paulo, mas certamente foi uma venenosa. E ele não morreu. Essa foi uma pequena amostra do que ele já passou na vida, né? Desceu em cesto para não para não pegarem ele, depois foi apedrejado, deu quase morto, então, e ele não desistiu da fé, irmãos. Ele era fiel. Ele conhecia o Deus que ele tinha. Satanás fez de tudo para derrubar ele. Ele falou, olha, eu vou acabar com você. Já que você creu em Deus mesmo, eu quero ver se você tem fé mesmo. E ele começou a dar chicotada em Paulo de tudo quanto é jeito. Eu vou arrebentar você. E Satanás é assim que ele faz conosco. Ele quer acabar com a gente. Mas nós vamos ser fiéis ao Senhor. O Senhor é fiel a nós e ele vai nos dar a vitória e nós vamos vencer. Então, aqui nós vemos que nós devemos vencer esse deserto da nossa alma. Não ficar na mente. Não ficar considerando coisas. Mas olhar para o Senhor. A melhor maneira de servir o Senhor é no Espírito. Agora, quando entramos na boa terra, aí é só Cristo, né? Ali é uma terra que manda leite e mel. Romãs, figueiras, oliveiras. Então, são todos atributos do que Cristo é. Para seguir, então, o Senhor, precisamos perder toda a nossa vida natural. Lucas 9, 23. Nós já conhecemos esse versículo, mas vamos dar uma lida nele. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Senhor Jesus, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Lá em Mateus 16, 24, Jesus fala que se alguém quer vir após mim, nega-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas Lucas é um pouquinho mais específico. Ele fala para nós, se alguém quer vir após mim, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. O que é que tem na cruz, irmãos? Videogame? Uma TV de 60 polegadas, 4K? Está na cruz, não? Não está na cruz. Na cruz, é lugar para matar o velho homem. A cruz é para matar o velho homem. Não é para matar o espírito. E nem a alma em si. É o velho, a velha natureza da alma. Porque Deus precisa da nossa alma para nós o quê? Para nós amarmos os irmãos. Com a alma, nós amamos. Mas não essa alma cheia de ego. O ego precisa estar fora. Por que eu não consigo amar os irmãos? Por causa do meu ego. Meu ego não deixa eu amar. Então, se eu falar para ir para a cruz, porque na cruz eu aprendo a amar. Percebe? Na cruz, nós somos tratados. o Senhor tira tudo que é velharia. Então, o espírito não tem problema. Tem algum problema com o espírito? Nenhum. Veja aqui. Vamos ler Romanos 8,16. O que é que fala? Romanos, capítulo 8, versículos, versículo 16. O próprio espírito, testifica com o nosso espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Não fala o espírito, testifica com a nossa alma que nós somos, não. Testifica com o nosso espírito. Para nós contactarmos Deus, precisamos do quê? Espírito. Você não consegue contatar Deus com a sua alma. A chave para contatar Deus é o espírito. É a senha. se você não tem a senha, você não entra em determinados computadores, em determinados programas, você não entra em determinados lugares, não acessa algumas coisas, tudo tem senha. Você vai lá no banco, você tem uma senha, não tem? Para acessar a sua conta. Se você esquecer a senha, você consegue acessar? Aí você digita três vezes errado, o que acontece? Bloqueia a conta. Tem que ir lá no caixa desbloquear, aquela fila. Você pega uma fila, vai lá e desbloqueia. Você não vai mais esquecer a senha. Vai guardá-la no lugar seguro. E qual é a senha, irmãos, para tocar no Senhor? É o espírito. A minha alma não consegue ir lá diante de Deus. É a mesma coisa de eu pegar a oferta de Caim, eu não vou conseguir. Mas com o espírito nós conseguimos. E aí, fala aqui, Romanos 1, 9. Esses versículos são preciosos. Porque Deus, a quem sirvo, em meu espírito, Deus a quem sirvo em meu espírito. Ele não está falando eu, Deus a quem sirvo em minha alma. Claro, a nossa alma vai junto, mas é o espírito que você governá-la. Deus a quem sirvo em meu espírito. E tem mais um aqui. João 4, 24. O Evangelho. Evangelho de João 4, versículo 24. O que é que fala aí? Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não fala, Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em sua alma. não, é em seu espírito. Lugar de adoração a Deus é no espírito. Deus quer o lugar mais sublime que está dentro de você. Lugar mais elevado. Jesus, irmãos, ele atingiu o topo. Ponto mais alto para nos colocar. E ele falou, para contatar a Deus tem que ser aqui. Você tem que estar nesse nível aqui. se você não chegar aqui não é possível contatar a Deus. Então, para nós contatarmos Deus, desfrutar o Senhor, nós precisamos usar o nosso espírito regenerado. Um espírito que vence a morte, vence o mundo, esse viver. Então, por isso que nós precisamos da cruz. É para tratar com o meu ego, com o meu natural, para que o espírito seja liberado. Porque o espírito está lá dentro. Já viu aquele desenho do mistério da vida humana? Tem o corpo, tem a alma e o espírito está lá no centro. É o terceiro círculo. É o mais pequenininho. Pois é, mas para chegar ali tem que romper muitas barreiras. Então, ali está a senha para você tocar em Deus. Se nós precisamos tocar no Senhor, precisamos usar a senha correta. Precisamos usar o nosso espírito. Ó Senhor Jesus! Aleluia! Tem dez minutos para os irmãos compartilharem, uns oito minutos e depois o Beto vai dar os avisos. Hoje nós vamos dar os avisos no final da reunião. Está bom? Os irmãos podem compartilhar ainda. Grupo.